Oi, meus amores, eu sou a Rafa Barreto e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a gente veio aqui pra esse parque, né, gente, gravar bastante pra vocês. Tá eu, o Tiago, o Leandro, que acabou de aparecer aqui. Tá o Mandrake, né, gente, o Felipe, meu, o Kior. Então, gente, acompanhem tudo porque eu vou estar filmando tudinho pra vocês. Gente, hoje eu conheci uma pessoa muito especial, que é o meu futuro sogro, gente. O meu futuro sogro, né? Que papo é esse? Não é, não? Hã? Que papo é esse? O Willis. Tiago! Oi. Você não tá sabendo ainda que você é meu futuro sogro? Que história é essa que eu não tô entendendo? Eu não sei de nada. Então, aí você tem que começar a ficar ligado já nas coisas. Vem aqui. Vamos lá. Que história vocês estão namorando? Ah, rapaz, que bom, eu vou ganhar uns almoços grátis hoje, tudo na conta dela. Não, minha conta não, você é o adulto aqui, eu vou ter que falar pra gente. Ok, você não é adulto, não, vocês são adultos pra namorar, mas não é adulto pra pagar uma conta. Você tem o celular, você tem dois carros, você tem... Você é cheio da grana, você tem que pagar dois dois. Você é o pai, não tem essa? Exato, você é o pai, você tem que pagar pra gente. Não, não tem nada dele, eu sou só namorada. Dá pra mim. Vem aqui. Misericórdia, saiu correndo os dois. Gente, o que o Lucas tá fazendo ali? Você tá com a planta na cara, Lucas? Vou pegar o vídeo. Tá com a minha criança. Ai, meu Deus. Ele tá ficando igual seu irmão. Meio louco, você tomou seu remédio hoje, tá? Peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Já sei o começo do vídeo. Meu Deus. Gente, vai começar a gravar essa mulher, olha como começa. O Lucas agachado no meio das plantas e o Leandro atrás da árvore. As formugas mordendo a bunda do Lucas ali, que tá sentado ali. Três, dois, um e gravando. Uma derrota. O Lucas foi com Deus. Três, dois, um e... Foi. Uma derrota. E o Lucas vai com Deus. Três, dois, um e... Silêncio. Três, dois, um e... O que foi? Eu não me lembro, eu esqueci a minha fala. Fala alto pro público. Porque ele foi mal no grau, eu não lembro. É fora, é fora. Três, dois, um... Fala alto, foi. Houve alguém me chamando. É isso. Agora, pera eu falar... A gente tava em cima da árvore. A gente tá mais um, dois... Três, dois, um e... Foi. Ai, machucou lá o bravo. Gente, vocês podem terminar minha coleção. Três, dois, um e... Foi. Tiago, Tiago, Tiago. Você não sabe quem juntou. Eu! Você já caiu. Ah, eu vou ficar parada assim do nada. Não, olha aqui. Eu vou ficar parada assim e voltar. Três, dois, um e... Você não sabe quem juntou. Pá! Você não sabe quem juntou. O Lucas falou em parcelas. Fala os dois. Você não sabe quem juntou. Gente, calma, quebra o corte. Só falar então só fala. Vai. Três, dois, um e... Você não sabe quem juntou. É! De novo. Eu, eu, eu. Eu sou o que? Nada. De novo. Como assim, meu pai? Não, é que eu pensei ainda falar alguma coisa idiota mesmo. O Pablo e o Marcelo que o Jardim cadera. Não, não. Não, não. O Tiago quer salvar o Marcelo, miago. Tô falando. Aí você tá, pi... Porque tá estourado e tudo, não vai estar passando a casa. É, o que rima com madeira? Não. É, o que rima... O que rima com... Tá bom, vai, pô. Quem? O Marcelo depois da cadeirada? Não, 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 idiota. É o seu pai. Ai, que idiota. Eu falo o quê? Qual dos pais? Vai, vai pro cachavo. Não, não, é o seu pai. Não, não, não. Deixa ele falar. É, fala assim, não. Você falou não. Não, não. Não, não. Idiota, é o seu pai. Pai? Que pai? Qual deles? Pai? Que pai? Qual deles? Ai, o pai. O Mandrake. O Mandrake. Mandrake, Mandrake, você vai sair de São Paulo. O Mandrake tá voando de São Paulo. Leandro, a gente tá em São Paulo. Não, deixa eu falar projeto. Projeto, a gente tá em São Paulo. Erros de gravação. É isso. É sobrinho. Projeto, a gente tá em São Paulo. São Paulo, gente. Lucas, que bonitinho, gente. Tiago, Tiago. Aí tu fala assim, ó. Tu não... Tá, não. Vai, vem mais perto. Tiago, não faz isso, tá? Tiago. Tiago. Tá, não. Tá, não. É jeito de falar. Eu acho que ele tá te procurando. 3, 2, 1, e foi. É jeito de falar. Eu acho que ele tá te procurando. Ô, Fê, faz de novo. Eu acho que ele tá atrás de você, foi. Tá atrás de mim é madeira. Ih, lá ele. Vai, fica chato. Não. Aí você fala, o que tá atrás de mim é madeira. Aí eu falo, ih, lá ele. Atrás de mim, tá não. Só tem a madeira. Aí eu falo, ih, lá ele. Mandei. Ih, sis. Ih, sis. Ih, lá ele. Tô, tchau. Ih, sis. Ih, sis. Deixa o Leandro. Leandro, faz um bom. O carrinho tá tanto. Ih, sis. Olha ele. Não, peraí. Não, peraí. Mas é sério, eu acho que ele tá te procurando. Não, mas é sério, ele tá te procurando. O Moço sabe disso? Gente, eu vou fazer muito fofo. Por que ele falou, ele postou que não. Por que ele estava aqui, ele estava olhando pelo parque atrás dele. Por que ele estava aqui, ele ia indo para cá para São Paulo. Porque a gente viu ele. A gente viu ele, se ele está aqui em São Paulo, ele vai estar fazendo o que? Eu acho que aqui eu não posso ir. Eu só falo assim, vai Tiago, vamos procurar ele. Colocular, eu quero ouvir Colocular. Isso. Vai Tiago, está esperando o que? Vamos procurar ele. Colocular. Colocular. Não, Tiago, não fala o papel não. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se for mentira de vocês, vocês nunca vão sair comigo. Não, se for mentira de vocês, vocês vão tomar cadeira. Vocês vão me dar um bom. Vocês vão tomar uma cadeira. Se for mentira de vocês, vocês vão tomar uma cadeira. Lucas. Desculpa, como não? Olha isso. Três, dois, um, e foi. Olha ele ali. De recorde. Do nada, é um tombo. Eu filmei o tombo deles e o Lucas. Nossa, vocês são burros. Parte dois do tombo, porque não deu certo. Olha ele ali. Olha, olha aqui, a gente vai, ó, um, dois, e você fala. Três, dois, um, e foi. Olha ele ali. Vocês são muito burros. Cadê? Cadê? Cadê meu pai? Cadê? Olha ele. Por de cara no chão. Ele ia sair do blanco. Vem aqui, Tiago. Raio. E eu. Olha lá, o Tiago, o jeito que ele é louco, ele vai se jogar dentro do lago. Muito bem, irmão. O André que virou um pato. Tá vendo que eu caio. O André que virou um pato. Vai naquele ali, ó. Olha, o Celos, ele se transformou um pato. Fica naquela árvore lá, ó. Vai naquela árvore lá. Vai na árvore. O André que virou um pato. Tá com a luga. Três, dois, um. Vai. Espera aí. Não, é, deixa eu focar. O pai, você também? Ai, eu falo. O pai, você vai virar um pato. Vai. Você também? Não é, não é? Espera aí. Eu estou aqui. Espera aí. Aferiçamos a hora. Vai, eu não falo. Não vai. Vai. Você está vendo? O pai, foi. 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 A cara do Leandro foi muito putoto. Meu Deus Não, deixa o Leandro Pera aí Leandro, chora e começa a rir assim Meu Deus, gente Aí eu vou rir, aí o Thiago vai falar Calma, coloca o projeto aí, eu vou falar Pelo menos meu pai não fica o fato Agora é só falar aqui Quem poderá me defender? Quem poderá me defender? Quem poderá me defender? Quem poderá me defender? Aí você sai de trás do fato Eu Deixa aí, deixa aí Nossa, você é atrás Olha a pedra A biologia, como que ele virou o fato? Um, dois, um, dois O fato virou o fato A biologia virou o fato Pera aí, meu fato virou o fato Calma aí Eu virei o fato Você virou o fato Não, você virou o fato Não, pera aí Não, você é esse Você é aquele lá E os patos ali Tá tudo em cima deles Olha lá Tá a família toda Ele veio vencendo ele O ataque dos patos Do mesmo criadores da fuga na galinha Trago a nessa árvore aqui Meu Deus Olha lá, ele tá dando pescoçada Porra, porra O que você tá fazendo? Vai pra cima de você, minha Olha, sério Tudo correndo ali agora, né? Ele é o pai da família, Laura Vai, pai Vai Vai, pai Misericórdia Aí agora o Leandro Subiu em cima dessa árvore Pra fugir deles E a gravação continua Mais na outra árvore 3, 2, 1 Eu virei o fato 3, 2, 1 Nossa 3, 2, 1 Foi Eu virei o fato Peraí Não, não tem o fato Peraí 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 E o Leandro Eles mandaram Rapaz, desce daí Vamos gravar Pelas alturas Peraí Imagina Que magia Peraí 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 É difícil, parece que você descobriu da árvore 3, 2, 1 Eu falhei Ah, eu saí do Thiago Eu saí que nós íamos encontrar seu pai Nossa, que uma tranquilidade Tá, agora você fala assim Não pode falar isso Acho que não foi Eu saí que nós íamos encontrar seu pai Quack 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 3, 2, 1 Eu subi, você que escolheu não morar Morar com a sua exaborada Ai, arruma Ah, arruma Não, agora Ai, o Thiago falou, você sumiu Eu subi Você me abandonou Continua Você sumiu Você Assim? Felizes? É, ué Felizes Quero tio Lá Tio Por que que você tá fazendo? A moza Chiquitita 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 Gente, perderam o show Só peguei o final Mas o show do tio tava maravilhoso aqui, viu? A dancinha dele com a musiquinha que tá vindo de lá E a moça correndo, gente Eu queria estar naquele pique, tá? E esse foi o vídeo, né, gente Espero muito que vocês tenham gostado Gente, eu tentei gravar o máximo aí pra vocês De como tá indo as gravações Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal E é isso, né, gente E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, viu Beijo